E por ser um mérito meu e uma busca minha, eu gostaria que todas as pessoas que aplaudiram o meu fracasso comecem a aplaudir as minhas vitórias. Vamos às notícias! William Bonner e Fátima Bernardes desmascarados? Falsos? Como assim? Fábio Assunção quer saber, quem o julgou agora vai aplaudir? Tem desabafo. Milton Neves passou mal ao vivo e foi parar na UTI. Ex-namorado do Gugu desmascarado e Mumuzinho desabafando sobre a Covid-19. E nessa caixão branca tem o que? Não me encheria! Vixe! Sai já do meu quarto! Sai! Sai que eu quero ficar sozinha! Não fica chateado! Curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha que tudo isso tá gostosinho, tá prontinho pra você. Mas assiste até o fim que tem uma surpresa. Fala galera! Antes de tudo, já sabe né? Curte o vídeo, se inscreve no canal, é super, é mega importante. Bom, essa semana teve mais um capítulo sobre a herança do Gugu. Tá lembrado do Tiago Salvatico? Cozinheiro, mora na Alemanha, era o suposto namorado do Gugu, se diz companheiro, ex-companheiro do Gugu. Pois bem, segundo o colunista Léo Dias, apareceu agora o verdadeiro marido do Tiago. Isso mesmo! Como assim? Segundo a coluna do Léo Dias, o Tiago tinha um marido, vivia com ele lá na Alemanha e ele não sabe explicar, mas sim, o Tiago viajava com frequência e o marido, o verdadeiro marido, não sabia pra onde nem com quem, mas o Tiago viajava. Se era com o Gugu, bom, a gente não sabe por enquanto. O Tiago diz que viajava sempre sim. O Tiago, ele desistiu dessa coisa de ser reconhecido como o marido, o amor, o namorado do Gugu Liberato e também desistiu da herança. Segundo a coluna do Léo Dias, essa desistência seria porque o ex-marido, afinal, ele acabou de verdade com o Tiago, antes do Tiago entrar na justiça brasileira querendo a herança. Bom, já entendeu, né? Tem muita confusão, tem muita água ainda pra rolar nessa história. E você, o que acha? Já o pagodeiro sambista Mumuzinho fez sua primeira live aqui no YouTube esse mês. Mas como assim? Porque demorou tanto. É que o Mumuzinho foi diagnosticado com coronavírus lá em abril, ainda quando começava essa coisa das lives. Ele aproveitou pra fazer um desabafo. Segundo ele, está chato. Está muito difícil viver tudo isso. Tenho certeza que a gente vai encontrar uma resposta que vai mudar nossas vidas. Para mim, foi um aprendizado. Mas eu estou aqui porque Deus colocou suas mãos sobre a minha vida. Tenho certeza que Deus vai colocar as mãos sobre sua vida também. Durante a live, foram exibidos vídeos com vários pacientes deixando o hospital, vários desabafos de gente que ficou curada do coronavírus. Segundo o Mumuzinho, quero gritar para o Brasil inteiro, para o mundo. Eu mereço ser feliz e você merece ser feliz também. Vale lembrar que o Mumuzinho perdeu um de seus produtores, vítima do coronavírus. Muita gente chorou, muita gente ficou triste. E claro, todos nós brasileiros estamos enfrentando essa doença, ainda aprendendo a viver o novo normal. Muita saúde para o Mumu. Ele merece muito ser feliz, muita música e muito sucesso. De verdade, de coração. Enquanto isso, um dos galãs mais bonitos da TV brasileira, Fábio Assunção, desabafou. Ele se sente recuperado do alcoolismo. Parece que agora não vamos ter mais tretas. Mas, antes de você ouvir, ver o desabafo do Fábio Assunção, eu quero saber uma coisa. Quero te fazer uma pergunta. Quem condenou o Fábio Assunção naquela época das tretas, dos vídeos polêmicos, hoje, vendo ele recuperado, vendo ele mais bonito, mais charmoso que nunca, será que essas pessoas vão aplaudir o Fábio Assunção? Ou elas vão continuar atirando pedras para todos os lados? Eu quero saber qual sua versão sobre essa história. Confere aí todo o desabafo, depois a gente conversa mais um pouco. Um momento em que você enxerga na vida que fazer uma escolha certa é muito mais simples do que fazer uma escolha errada. A bebida alcoólica, por exemplo, nós temos direito à liberdade e à bebida alcoólica para algumas pessoas, a respeito imensamente às pessoas que degustam a bebida com muita alegria e sabedoria, mas para algumas pessoas, assim como todas, têm a liberdade de dizer não porque são livres, porque têm o livre-arbítrio e como tendo a liberdade e o livre-arbítrio você escolhe a escravidão de um vício. qual é a coerência nisso? Nenhuma. Se desacorrente e viva livremente pela sua família, pela alegria da sua parceira, do seu parceiro, dos seus filhos, dos seus pais, mais você precisa se erguer e ir atrás porque ninguém fará isso por você. Ninguém. E quanto mais você avançar, mais vão lutar para você retroceder. Então que entre o poder do não. E aí, você acha que agora quem jogou pedras no Fábio Assumpção vai aplaudir sim ou não? Essa eu quero saber. Já na Band, o apresentador Milton Neves segue internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo após sofrer uma arritmia cardíaca ontem, no domingo, durante o programa Terceiro Tempo. Segundo informações, o apresentador está sob os cuidados médicos, ainda realizará nova bateria de exames, mas está bem, está com o ritmo cardíaco controlado. Quem acompanhou as primeiras notícias soube que o Milton Neves teve um disparo no coração, chegou a bater 200 vezes por minuto. Ele deu uma declaração nas redes sociais. Aqui no Sírio-Libanês, assim como no Hospital São Luís, fui muito bem cuidado pela equipe médica após mal-estar sentido durante a apresentação do Terceiro Tempo no último domingo. Permanecerei mais um tempo em observação para exames complementares, mas garanto que está tudo ótimo com este coração que segue batendo firme e forte pelo meu Corinthians. Riso! Muita gente segue se entorcendo pelo apresentador da Band, Claro, a gente não quer ver ninguém sofrendo assim. Se Deus quiser, logo, logo, Milton Neves está de volta à Band. E a gente fica muito feliz. E aí? Segue o giro, segue o giro, tem uma polêmica. E aí? Você acha que William Bonner e Fátima Bernard são falsos? São grosseiros? Como assim? Quem disse isso foi Tia Leia do Vidigal em uma live em seu Instagram? Ela detonou os apresentadores da Band. Segundo ela, o choro de Fátima Bernard com a morte do menino Miguel lá no Recife era falso. Isso mesmo. Mas, você vai conferir o vídeo e você mesmo vai tirar suas próprias conclusões. Afinal, o que é que você acha? As pessoas na TV são uma coisa e as pessoas na vida real são outras? São simpáticas na TV e falsas mal-educadas na vida real? Se liga no vídeo e dá a sua resposta. Tava aqui pensando comigo, cara, com os meus botões vendo a Fátima entrevistar. Pra quem não sabe, a Fátima foi minha ex-patroa. Entrevistar a mãe do Miguel. E eu vi ela chorando, vi ela fazendo caras e bocas. Eu fiquei aqui pensando, será que ela lembra que eu, eu, que era cozinheira dela, ela lembra que eu salvei o filho dela? Né? De ser queimado? Será que ela lembra disso? Acho que ela não lembra, né? Ela não lembra, não. Então, a menina é doméstica igual a mim. Eu podia ter deixado o garoto se queimar todo. E, pelo contrário, eu só recebi desaforo do marido dela por ter falado na época a respeito de colocar uma porta na cozinha, metade de uma porta, chama de portiola na cozinha e eu tô na área de serviço. E ele, principalmente, se viu ofendido por isso que eu achou que eu chamei o filho dele, o filho dele de cachorro porque eu pedi pra botar uma portiola na porta da cozinha. Sim, porque eles tinham um monte de babás, mas nenhuma deu conta de olhar a criança, entendeu? O menino foi parar na cozinha. Então, eu, uma pessoa que é preta, como diz o povo, negra, como diz o povo, podia ter deixado o filho da patroa se ferrar, mas eu não. Eu atravessei, eu atravessei na frente da da panela pro Vinicius não se queimar. Os dois mal agradecidos que eu falo assim, não esqueço não, tá, dona Fátima e seu William Bonner. Eu não esqueço nunca disso. Vocês, de vez de me agradecer, vocês simplesmente cagaram porque eu falei. E agora, em quem acreditar na tia Leia, na Fátima Bernardes, no William Bonner, Fátima e William não se pronunciaram sobre o assunto, mas eu quero saber a sua versão da história. Quem tá certo? A tia Leia? Ela tá mentindo? Ela tá falando a verdade? Sim ou não? Curte, comenta, compartilha, fala o que você quiser, que a gente adora quando você participa. Bloco Social. Tchau, tchau.